É nóis Mas, assim, pra não fazer Falar, pô Pô, esse cara é zoinho, né, cara Porra Cara, diretamente do Japão Esse cara é foda, bicho 30 horas de viagem É nóis, cara John Wick, Ohio Eu vou lá aqui Vai lá me jato Vou cumprimentar o Gizão Cumprimenta ele O Gizão é muito foda também, cara É o cara mais foda daqui, na verdade A gente só fica bebendo aqui Eu posso ir lá, bicho? Vai lá, cara Eu vou cumprimentar o Gizão Momento histórico Vamos ver se ele consegue andar Aí sim, hein, cara Vou contigo no banheiro Vai com ele no banheiro Vai, dá uma chacoalhadinha pra ele ali Tá gravando aí, bicho Tá Tá gravando Tá Esse cara é muito foda Ele vai comigo no banheiro Vai lá, vai dar uma chacoalhadinha pra você ali Pra te ajudar Você consegue Ai, caralho Caralho Galera, queria lembrar que isso só é possível graças a vocês, apoiadores Desculpa, mãe E vai na lavaquinha do Arara pra gente dar uma grana pra ele Que essa câmera tá aparecendo Terremoto Tem que ver a vida dele aqui no Brasil Não, espera aí Vamos de boa Vamos o que? Vai lá, vai lá De boa Ajuda ele, meu não Ajuda, ajuda, ajuda Vamos lá Você é o Gizão É bom que Gizão é alto Não tá aparecendo aqui, cara Não, aqui não Não tá aparecendo aqui, cara Porra Tem que ali Tem que ligar primeiro Ali Ali Aparece Aparece Vamos aparecer ali Ô Olha só Pô, caralho Nossa, eu fechei o filme, cara Então aproveita e conta a tua história aí que os caras tão querendo saber, cara Você não quer mijar, cara? Não Primeiramente eu gostaria de informar que eu estou com o Gizão aqui, cara Entendi, entendi Vocês casaram? Eles vão assumir o relacionamento Ô, Gizão, cadê ele, cara? Ih, cara, eu cheguei Você tá aí, bicho Você viu? Pera aí Cadê o microfone? Tá aqui agora? É, esse é o microfone Aí sim, bicho Aí sim, hein, bicho Nós estamos aparecendo? Estamos ali, ó Eu não consegui Eu não consigo ver aqui, bicho Não consegue, cara Ô, o Como é que se É Igor O nome dele é Igor O Igor Desculpa, cara É que eu quero pedir, bicho Desculpa Na verdade eu me lembro O Igor Porra Nesse momento a gente tá só zoando você É Cadê o meu amigo aqui, caralho? Vai contar a história do vai, o arrombado Ô Cadê o meu amigo, cara? Vai lá mijar, cara? Cara, a verdade é que eu acho que o Ricardo não tá em condição de contar a história dele agora, né? Vamos deixar pro próximo, Flo Vamos deixar pro próximo, Flo Não, peraí Aí você conta a sua história Vem aqui o meu amigo aqui Já tava aí, já voltei Já teve meu... Vamos, vamos, vamos dar algo de comer pro Rarão Sim Não, peraí Nós estamos aqui Ô, vamos almoçar? Vamos almoçar, bora almoçar Vamos almoçar? Vem, meu amigo aqui Vem, 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 já pra gente almoçar Gizão, vem aqui Gizão, eu vou mijar? Não, você é mijado Você não foi mijar ainda, cara Você vai mijar as calças aí Beleza Então nós vamos... Dá um tchau pra galera aí, Ricardo Fala um tchau pro pessoal Aí sim, cara O que a gente ia fazer mesmo? Dá um tchau pro pessoal Vamos almoçar Vamos almoçar Não, o pessoal fez uma pergunta É, eles queriam contar Saber que você contasse Eles gostariam Que você contasse a história lá com a tua ex-esposa Minha ex-esposa Cara, só... Ô, meu amigo aqui O Gizão saiu correndo, cara Saiu correndo Alguém precisa cuidar daqui Tá tudo colapsando Porra, eu preciso de alguém aqui pra me cuidar Fazer um xizão ali Eu bebi aqui, cara Eu acho que eu vou beber É, mijar Vai lá Beleza Galera, então é isso Muito obrigado a todo mundo Ricardo Rara, grande Eu vou ali No Brasil Dá um mijão Vai dar um mijão Porra Ali, ó Primeiramente eu vou cumprimentar aqui o Igor O Wigan E o Monarque 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 é muito foda Muito obrigado, viu, cara, por ter vindo aí Eu vou dar um mijão Vai lá Caralho Você é muito foda Mija pra caralho Caralho Mija pra caralho Vai, enche o seu privado E é isso, cara Muito obrigado Flow Podcast Desculpa, família tradicional brasileira Tchau 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 E aí Amém